Uma companheira, essa guerreira nossa, presidenta da CUT, professora Beatriz Siqueira, por favor. Pessoal, boa tarde. O microfone vai ter que ajudar bastante, que parte da voz eu perdi na caminhada, a outra parte eu perdi no gás de pimenta. Eu nem sei por que fala de pimenta, porque aquele negócio não é pimenta, a pimenta é boa. Então, é outra coisa que eles colocam lá. Eu quero agradecer a oportunidade de nós fazermos, desse dia 22 de setembro, além da nossa caminhada, além de um dia de paralisação de várias categorias, aqui no nosso Estado, contribuindo para a luta geral no que é o rumo à greve geral. nós podemos fazer, aqui na Assembleia Legislativa, o debate da PEC 241, porque é uma PEC que eles não querem que a gente debata. Então, é fundamental, agradeço a Comissão de Direitos Humanos, que sempre nos acolhe, através dos deputados Rogério Correia e Marília Campos, que estiveram conosco durante toda a caminhada, é quem a gente vai recorrendo no calor das nossas lutas. Então, o nosso muito obrigada. Eu acho que a gente ainda não tem dimensão do que nós fizemos hoje em Belo Horizonte. Eu já tenho um tempo significativo de militância, a gente já está na fase que a gente não conta quanto tempo mais de militância, mas eu não me lembro de nenhuma audiência pública na Assembleia Legislativa com essa participação popular, com essa representação popular, com essa quantidade de gente que está aqui. Lamento o desconforto de vários estarem sentados no chão, depois de gente que passou a noite inteira viajando. Nós tentamos muito que a Assembleia Legislativa abrisse o seu plenário para que pudesse receber todos nós no conforto necessário. Tem gente que já está em pé aqui há muito tempo, mas nós não tivemos êxito, não é, Rogério? Mas não tem problema. O recado está sendo dado, a transmissão da TV Assembleia nos ajuda nesse diálogo com a população em todo o Estado de Minas Gerais, que agora nos assiste. Além disso, as nossas mídias Brasil, de fato, que está fazendo a cobertura do dia 22 em todo o país, mídia ninja e jornalistas livres, que estão também conosco, faz com que a gente não dependa da mídia tradicional para levar o nosso debate. Que deveriam mentir menos para a população, a mídia tradicional, e dizer, de fato, o que significam estas reformas que nós estamos enfrentando e lutando contra. Eu quero repudiar o comportamento do comando da polícia aqui no encerramento do nosso ato, porque não é injustificável que uma juventude, mulheres, negros, trabalhadores e trabalhadoras sejam, em qualquer hipótese, recebidos com gás de pimenta. Isso demonstra, no mínimo, além da lógica da criminalização das lutas sociais, o despreparo de uma polícia que não está acostumada a encontrar povo. Aí, quando encontra povo, não sabe como lidar com a situação, tensiona até chegar ao uso excessivo da força. E eu quero fazer um alerta. Todos nós podemos ser vítimas desse despreparo. Quantos relatos nós temos de um acidente, de uma arma que dispara, de situações que depois ficam tentando justificar, mas aí o jovem negro, pobre, já morreu, já foi enterrado, já foi velado e nos resta a indignação. Então, nós precisamos discutir essa polícia, como nós formamos essa juventude que entra na PM e se é necessária mesmo uma polícia militar ou se não é um debate importante que nós façamos a discussão da desmilitarização da polícia no nosso país. Que a polícia militar serve ao regime militar. E eu quero alertar aos policiais militares que nos ouvem ou que nos assistem ou que assistirão, que vocês estão, desculpa a palavra, mas eu acho que ela tem que ser objetiva, vocês estão tão ferrados como nós. Porque a 241 não vai pegar professor, não vai pegar enfermeiro, vai pegar todo mundo. Então, acham que fazendo a luta separada, pressionando pelas armas, conseguem bons salários? Lamento informar, vocês estão neste mesmo barco. Passem a pensar criticamente para entender o que está acontecendo no nosso país. Eu quero dizer a vocês que este golpe tem pressa. Este golpe não é nada do que nós já vivemos no nosso último período. Portanto, lutadores e lutadoras que estão aqui, nós também precisamos acelerar as nossas reações. Está prevista para após o primeiro turno das eleições, a votação da PEC que nós estamos discutindo aqui, para a primeira semana de outubro. Este golpe tem pressa em rapidamente fazer o que é o seu objetivo. E por isso eu quero explicar àqueles que nos assistem pela TV Assembleia, por que nós gritamos tantas vezes, mesmo sem voz, continuamos gritando fora Temer. É preciso que as pessoas compreendam, porque senão acham que é um debate dos vermelhos, dos partidos de esquerda, daqueles poucos militantes comunistas que não têm a ver com o conjunto da sociedade. O fora Temer é porque nós estamos diante de um golpe de Estado. Antes os golpes vinham pelos tanques, hoje veio pelo parlamento, pelo judiciário e pela mídia. Eles inovaram, eles aprenderam, eles se modernizaram naquilo que eles se propuseram a fazer. O golpe de Estado vem, o objetivo não é o Lula, gente. O objetivo não foi a Dilma, o objetivo não foi o PT, o objetivo somos nós, classe trabalhadora e a maioria do povo brasileiro. O objetivo, é claro que para isso, tinha que tirar uma mulher eleita com 54 milhões de votos que não cometeu crime de responsabilidade, tem que destruir a figura pública do presidente Lula, levando à prisão e à sua criminalização o mais rápido que eles puderem, tem que atacar o partido político que representou todo este projeto, fazem isso para chegar a quem é o objetivo. Somos nós o objetivo do golpe em curso nesse país. O objetivo, com a PEC 241, já tão bem trabalhada pela mesa, é que antes eles não tinham acesso à parte do orçamento. Metade do orçamento vai para a dívida pública, eles querem a outra metade, eles não estão satisfeitos com o orçamento que eles tinham só para eles. É por isso que o golpe foi dado, para pegar o dinheiro que era da saúde e educação. O golpe foi dado porque o pré-sal é uma riqueza grandiosa que não pode continuar na soberania do povo, tem que ir para as estrangeiras, tem que fazer o compromisso que o Serra fez de vender o nosso petróleo para as multinacionais, para que eles detenham o que tem que ser da nossa soberania. O golpe foi porque a elite brasileira nunca aceitou a CLT, convivia sem aceitar, porque precisa acabar com esse negócio de férias, de décimo terceiro, de benefícios, de uma justiça do trabalho que protege o trabalhador. E precisa acabar com os auditores que fiscalizam para que o trabalho seja decente. O golpe é para isso, é para voltar ao período anterior à CLT. O que está na pauta neste momento é o negociado prevalecer sobre o legislado, é o que o Estado de Minas, jornal, fez aqui com seus jornalistas. Ou vocês aceitam a redução, ou rua. É isso que é o negociado sobre o legislado, pessoal. É o patrão impondo a sua vontade sem que a justiça possa ser procurada para defender esse trabalhador. É isso que é o negociado sobre o legislado. É tornar a terceirização regra. Para que é que eu vou te contratar se eu contrato a empresa e a empresa te precariza recebendo menos, sem carreira, com jornadas exaustivas de trabalho. A terceirização vai virar regra. Setor público e setor privado. Não é demérito só de um setor. Esses são os objetivos do golpe em curso no nosso país. Então, nós temos que acelerar ainda mais a nossa resistência. Eles querem vender o país, querem jogar o país. Nos objetivos que foi esse golpe, é antes do Natal, não é ano que vem. Então, é por isso que toda vez que a gente se reúne, a gente diz fora Temer. Porque é isso que ele representa. Uma retirada de direitos como nenhuma geração que está aqui nesse ambiente já viveu. É uma retirada de direitos que nos colocará antes de Getúlio Vargas, antes da CLT. Vai rasgar a Constituição, vai rasgar a CLT e aí vai impor uma mordaça a classe trabalhadora para que ela não reaja. Eu quero finalizar mostrando alguns vídeos. Eles são de 30 segundos, rapidinhos, mas eles são muito didáticos. Mas antes quero, se ainda tiver voz, lembrar do que a Sandra comentou. O PLP 257, aprovado no início de agosto, está no Senado. E a exemplo da PEC 241 limita o acréscimo das despesas primárias à inflação anterior. Acabou concurso público, acabou quinquênio para quem ainda tem, acabou política de carreira, acabou reajustes do piso salarial superior à inflação, acabou piso de ACS, acabou tudo o que nós conquistamos nesse último período. É disso que nós estamos concretamente falando. Enquanto nós estávamos aqui, reunidos na resistência, o nosso, o nosso não, né? O ministro golpista da educação, o dócil é o Patrus, né? Que está aqui, né? O Patrus é nosso, o ministro da educação, não é não, o ministro da educação é do Alexandre Frota, no caso, ele anunciou uma reforma do ensino médio que acaba com disciplinas, mas o trecho que está na Folha de São Paulo, então não é o dirigente sindical que está mentindo para que todo mundo se torne comunista, como eles gostam de dizer. O texto do projeto do Mendonça também flexibiliza a contratação de professores sem concurso para atender a ampliação do ensino técnico, permite ainda a contratação de professores sem formação específica na disciplina na qual pretendem atuar, desde que tenham notório saber. Sabe quem está fazendo notório saber? O México, que está fazendo uma reforma trabalhista impor na desprofissionalização da nossa profissão de professores e aos que resistem, no México, matam. No México, somem com estudantes e matam professores que estão nas ruas. É essa reforma que vem nesse momento para a gente. Eu vou convidar para que a gente possa assistir. São vídeos muito rápidos e, no final, algumas tabelas que elas são autoexplicativas, porque nós fizemos, através da nossa subsessão do Diese, no qual eu cumprimento o Fred, que é o nosso economista da subsessão da CUT, mas também cumprimento a equipe do Sindyute, que fez esse estudo que eu vou apresentar e mostra o que é o impacto da 241 em Minas Gerais. Nós fizemos esse estudo para que as pessoas compreendam a gravidade da situação. O primeiro vídeo, então, vai explicar de forma muito didática o que seria a PEC 241 na vida de uma criança. E se Jonas fosse filho da 241? Jonas nasceu em 1988, ano em que a Constituição disse que todos tinham direito à educação. Jonas é filho de Arthur, de Raquel e da educação pública. Jonas sempre quis ser astronauta. Ele se alfabetizou, fez o ensino fundamental, o médio, cursou a faculdade e virou engenheiro de patentes. Jonas sempre estudou na escola pública, entrou na faculdade pelo sistema de cotas, teve bolsa de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Mas e se Jonas fosse filho da 241? O projeto de emenda constitucional 241 prevê uma redução drástica nos investimentos em educação. Se a lei já valesse desde 2005, os investimentos em educação em 2015 teriam caído de R$ 98 bilhões para só R$ 24 bilhões. Isso significa que o aumento de 150% de recursos do Fundo para Educação Básica entre 2007 e 2014 teria sido impossível. E a escola do pequeno Jonas teria ainda menos recursos. A professora dele ganharia menos e trabalharia em várias escolas para poder sobreviver. Com a 241, o aumento de 100% em vagas nas universidades federais desde 2003 também não teria sido possível. E Jonas ficaria mais dois anos encalhado fazendo o cursinho pré-vestibular. Com a PEC 241, teríamos menos concursos, menos alunos e salários menores nas universidades. Os investimentos em educação ficam limitados ao crescimento da inflação por 20 anos. O professor de Jonas faria bicos de consultoria para complementar o salário e orientaria menos alunos. E o Brasil não teria aumentado em mais de 400% o seu número de mestres e doutores desde 1996. Mas será que a educação e a ciência não cabem mesmo no orçamento? O Brasil gasta quase 50% do PIB em uma dívida não auditada. Por que não conseguiríamos garantir o direito constitucional à educação? Quem é que ganha com isso? Mas Jonas, felizmente, nasceu antes da 241. E mesmo não sendo astronauta, participa da pesquisa de tecnologias que levam o país mais alto. A 241 rasga a garantia do direito à educação. A 241 desperdiça talentos. Condena o Brasil à eterna dependência de produtos primários. Mais didático, impossível. Vamos já às tabelas. As tabelas agora? Jonas nasceu em 1982. Primeira as tabelas e a gente termina com os dois videozinhos. Não, não é esse. Não tira a surpresa do final do momento. Essa tabela aí foi a que foi produzida pela nossa subsessão do DIEESE, do CINDUT e Minas Gerais, que é exatamente um comparativo entre o que foi investido na manutenção e desenvolvimento do ensino e o que seria investido se a PEC 241 já estivesse valendo e qual seria a diferença. Nós pegamos os últimos 10 anos, eu não vou ler ano a ano, mas se vocês observarem, só em 2007 não ficou uma diferença negativa, mas no final dessa última década, a diferença de investimentos em Minas Gerais seria o menos 18 bilhões. Estou lendo certo, não é? Em Minas Gerais. Lembram que nós já temos, o PSDB já tem uma dívida com a educação que deixaram de ser investidos 8 bilhões de reais. bilhões, nós estamos falando de bilhões de reais. A diferença de investimento, então, seria quase 19 bilhões de reais a menos na educação mineira, se a PEC 241 tivesse em vigência na última década. aí também coloca em termos de percentuais. Já foi explicado muito aqui pela mesa, a PEC 241, ela acaba com a vinculação constitucional dos 25% de alguns impostos em educação e os 12% na saúde. Nós fizemos ali a simulação, considerando os 25%. É claro que no período do PSDB aqui em Minas, ele também não chegava aos 25%. Mas percebam que em 2015, nós teríamos de investimento 13,91% e não os 25% obrigatórios na educação, na manutenção, desenvolvimento do ensino, se fosse a regra da PEC 241. Podemos para a próxima tabela? Aí são os efeitos da PEC, esse é um estudo do Diese, já apresentado na jornada do setor público essa semana, que é um efeito da PEC nacional. Pegou aí de 2002 a 2015, as despesas que foram realizadas, se fosse a PEC 241, em vigor em cada um destes anos, a diferença de investimentos na educação seria menos 268 bilhões de reais. A tradução da PEC é isso, é menos 268 bilhões de reais no caso da educação. A próxima é os efeitos também, é uma tabela produzida, um estudo produzido pelo Dieese, em que demonstra o efeito da PEC 241 na saúde. Então, nós teríamos aí, no mesmo período também, que são de 2002 a 2015, a diferença de 239 bilhões de reais. Então, a tradução da PEC 241 para a saúde seriam menos 239 bilhões de reais. Mas o que é importante, e eu quero já ir finalizando, lendo um parágrafo de um artigo do Salomão Barros, que é professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC, porque ela sintetiza o que será o nosso futuro com a PEC 241. Ele afirma, não é difícil presumir quem ganhará a luta por recursos escassos. Em pé de igualdade jurídica, sem a proteção das vinculações constitucionais, estudantes, professores, profissionais da saúde e doentes, perderão feio a briga contra juízes, promotores, deputados, quadros das Forças Armadas, porque, sem a vinculação, todo o congelamento atingirá todo o Estado brasileiro. Eu não comecei a falar da Polícia Militar numa provocação, foi num alerta, que eles precisam se informar mais que serão tão atingidos pela PEC como toda a classe trabalhadora, como todos nós, em todo o país. O piso salarial profissional nacional, que hoje é de R$ 2.135,00, se tivesse PEC, não teria política de piso, mas nós fizemos uma simulação. O piso, se nós aplicarmos a regra da PEC, seria de R$ 1.300,00, de acordo com os estudos do Diese, contra o atual valor do piso, que é de R$ 2.135,00. Essa é a tradução do que é a proposta de emenda à Constituição 241. Eu quero finalizar socializando com vocês, então, uma campanha que o Sindhute Minas Gerais iniciou, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Para que essas propostas sejam bem-sucedidas, é importante que não haja reação, que haja o silêncio e a mordaça. Companheira Sandra, cuja admiração é recíproca, que enfrenta um processo intenso de lutas ali na representação dos seus servidores, foi muitas vezes, tentaram muitas vezes amordaçar a categoria, amordaçá-la pessoalmente, porque você responde processos, você responde processos pessoalmente, inclusive. Então, a mordaça está presente junto ao golpe. Eu quero terminar, então, socializando as nossas duas campanhas que circulam por Minas Gerais, cujas protagonistas são professoras da rede pública, da rede estadual. Nós pegamos protagonistas, gente de verdade, de carne e osso, uma delas, inclusive, está ali, à minha esquerda, ainda bem que você está desse lado, à esquerda, que é a companheira Mirtes, que a gente vai fazer a socialização da campanha. Obrigada. não amordaça a classe trabalhadora, não sairemos das ruas e faremos como a melhor resposta a este governo golpista, além de continuarmos nas ruas, fazer a construção da nossa greve geral, porque é parando o país que nós temos a chance de modificar esse ataque de direitos. Não contemos com um Congresso corrupto, na sua maioria golpista, que não tem pudor em votar contra a classe trabalhadora. Então, sigamos firmes, sigamos fortes e aos servidores públicos, federais, municipais e estaduais, nós já temos uma próxima agenda de luta, que é o dia 5 de outubro, a semana da votação da PEC 241, vai ser dia de parar de novo o serviço público no nosso país contra a PEC 241. Parabéns para todos nós, faço parabéns nas pessoas da Cristina, da Júlia, da Sandra, do Renato, que representam parcelas importantes da classe trabalhadora nessa luta. E parabéns para nós por esse dia 22 de setembro que nós construímos com muita garra, com muita disposição e com muito compromisso de luta e defesa dos nossos direitos da maioria da população. Valeu, muito obrigada e fora Temer! Fora Temer! Fora Temer!